Você que se liga na Globo, daqui a pouquinho a gente volta. Senhores e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Esse é o confronto nesse clima. E Corinthians. Você que se liga na Globo, eu tô aqui com o Roger Flores. Fala, Roger. Beleza? Vamos nessa? Mais um jogo emocionante pra gente. Vamos nós. Bola rolando, está valendo. O desafio é enorme. Futebol de alto nível e de alta voltagem. Arrascaeta. Aí a chegada... Léo. Arrascaeta. Limpou, tentou fazer o giro. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Cruzamento. Falta. E aí temos o primeiro cartão amarelo da partida, Paulo César. Olha, a falta foi por trás e o cartão foi bem aplicado. Despaixa joga lá pro ataque. Tentou o passe mais à frente. Charles. Aí tentou o passe mais à frente. Deu uma rifada de bola. Recupera a posse de bola. Felipe Luiz. Protege, domina. Entrega mais à frente. Gerson. Está marcado o impedimento. O impedimento. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Roubou-lhe a bola. Nico Della Cruz. Um chutão lá pro ataque. Tentou aprofundar. A bola é boa. Trabalhando na direita. Só tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Magazine Luiza. Ventilador e ar-condicionado é aqui. Vai jogando aí o Léo Pereira. Você percebe que o time se forma com três zagueiros nesse instante. Tem uma mudança de comportamento ali. O time de roger vai analisando com calma aqui. Esperar um pouquinho pra ver se se confirma mesmo. Às vezes é casual. Tentou o passe. Boa bola tocada. Martínez. Rodrigo Garro. Bidu. Olha o perigo. Tentando preparar uma saída em velocidade. Falta. Com fé no pé. Explodiu na barreira. Charnes. Antecipou-se. E recupera a posse de bola. Recebe com liberdade. Aí a chegada. Tentou o passe. Arrancou. A expectativa da torcida em pé. Acabou desarmado. Bola em profundidade. Toque de cabeça. Recebe com liberdade. Léo. Temos um minuto de acréscimo. Essa é uma característica. Não precisa vir em volante buscar o jogo. Sai com muita categoria. Tem sido assim. Bola com o Romero. Está encerrado o primeiro tempo. E daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Segue 0 a 0. Felipe Luiz. Para ficar com a bola. Felipe Luiz. Martínez. Felipe Luiz. Wagner. Dominou. O que vai fazer? Charnes. Aí a chegada. Ergueu a cabeça. Procurou a opção. Bateu direto. Gol. Da Corinthians. Da Corinthians. É. E aí E aí Faz valer a superioridade Faz um a zero com absoluta justiça Está jogando aí o Léo Pereira Arrascaeta Bate para o gol Que isso Público presente na partida de hoje 80.607 E fez o desastre Eu estou fazendo uma jogada individual Perdeu Bidu Martínez Protege, domina Trabalhou, experimentou Gol Do Flamengo Beijão com os gostos No parquete De volta Decorile Boa Para De volta Estrela 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 Desire O técnico está ali Passando orientações Saiu da área técnica Felipe Luiz Camisa 18 Charlles Camisa 37 Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Fabrício Bruno E toque Martínez Rodrigo Garro Para ficar com a bola Felipe Luiz Charles Martínez Felipe Luiz Aí tenta o passe mais à frente Aí dominando, trabalhando Protege, domina Cruzamento Time muito compacto, muito entrosado Repara como eles Adiantando a marcação Ou jogando um pouco mais no seu campo de defesa Tem as linhas muito próximas Ali de defesa, de meio e de ataque Isso dificulta muito a vida do adversário E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Recebeu em profundidade Bola tocada em profundidade Recua lá Isso aí é famosa para abrir a equipe adversária Léo Foram indicados dois minutos de acréscimo Está na expectativa Da tal da placa de acréscimo O juiz olha para o relógio Levanta os braços e apita O Domingão com o Hulk Está chegando na programação da dobra Obrigado, Roger Flores A você que...